Deputado Antônio Bauman, nesse fim de tarde, reunião da bancada federal, isso mesmo? É, segunda reunião da bancada para definir todas as prioridades das emendas de bancada, as emendas são discutidas, priorizadas e encaminhadas pela própria bancada, nos diversos estados, como na primeira reunião, a semana passada, nós tivemos a presença do governador eleito, Daniel Santana, e do prefeito Roberto Claudio, essa é exatamente a reunião que vai dar o fecho de todas as prioridades para onde esses recursos deverão ser encaminhados, esses concordos, e nós deveríamos fechar essa semana todas as emendas de bancada para o ano de 2015. O que é que vai ficar para a Prefeitura, para o Estado, da região metropolitana, em fim de emenda? Isso vai ser definido hoje, né, essa é a reunião que, no final de contas, nós vamos promover hoje à tarde. Mas, já foram discutidas algumas prioridades, né, ontem mesmo tive reunido com o reitor, com o reitor, o professor Jesualdo, em sentido de encaminhar as prioridades das universidades, tanto do interior, como aqui da região metropolitana. Um ponto importante também são aquelas emendas que devem priorizar as regiões metropolitanas, que é, basicamente, a estrutura que a gente, ano a ano, formata para apresentar a comissão. Eu vou apoiar a mãe.